Oi e aí galera beleza galera hoje o vídeo de hoje eu vou postar no canal essa moto aqui galera 150 titã 2008 galera que vocês acham bota essa moto na rifa aí deixa no comentário abaixo se vocês gostariam de ganhar uma moto 150 2008 titã e agora quero botar essa moto aqui na rifa eu quero deixar o vídeo nos comentários abaixo aí se vocês eu vou deixar mostrar ganha aí para vocês me chamar lá o que vocês acham se vocês da opinião é estudante se vocês concordar para botar no na rifa aí vocês manda mensagem aí eu vou botar essa moto aí na rifa pela federal olha a moto aí galera tá ligado deixa eu desligar ela aqui ligação direta com a moto ligada e aí galera deixa no comentário aí se eu boto ela na rifa ou não vou mostrar no YouTube vai sair agora vou deixar no Instagram abaixo o link aí chame lá me siga lá no Instagram também Beleza a moto tá zero painel aqui ó de luz aqui tem uma chavinha aqui galera ó apaga a luz ó aí só fica acesa aqui ó a traseira dela vou ser de novo para vocês verem ó tá vendo galera ó então galera me chama no direct aí no Instagram aí eu vou deixar o link aí abra abaixo beleza valeu galera